O trabalho de Milton Santos de se repensar na geografia deu como consequência, em algum momento, um replanteamento do mapa do Brasil? Bom, acho que há uma observação do Milton que parece bastante interessante para começar a responder. O Milton diz que as geometrias não são geografias. As geografias se fundamentam na constituição do território usado, cujo uso é produto da constituição do lugar. O lugar, para o Milton, é o espaço do acontecer solidário. O que eu estou fazendo é essa síntese bastante rápida. Porque, na obra dele, o Milton advoga não uma federação de estados federados, como a gente costuma ver, inclusive, hoje, aqui, na constituição histórica do mapa do mundo. Mas, ele defende a tese muito de vanguarda de uma federação de lugares. Essa federação de lugares seria um construto novo da sociedade, a partir de uma dinâmica do mundo que ele reconhece como sendo acentuadamente sócio-diversa. O Milton fala de uma sócio-diversidade intensíssima, muito mais importante do que a biodiversidade. Tão decantada, mas, sobretudo, pelos interesses hegemônicos em capitalizar. Então, na perspectiva do Milton, há uma dinâmica na configuração dos estados nacionais e a teoria que ele propõe é que a gente coloque à mesa, coisa que nós não temos tido coragem de fazer, nem entre os geógrafos, essa tal federação de lugares. Eu acho que isso, sim, seria um aspecto bastante inovador, que talvez o artista, que tenha uma cabeça muito menos amarrada do que a nossa, na racionalidade científica, pudesse imaginar. Eu vi na Bienal algumas coisas que, segundo a minha interpretação, convergeria para isso. Aquele globo lotado com aqueles reloginhos... Me desculpe, artista, eu não retiro. Mija. Laís Mija. Laís Mija. Me comoveu nesse sentido. Quer dizer, aquele entrecruzamento de peridianos e paralelos, que não é a perspectiva do lugar do Milton, outra coisa que é importante para trabalhar com essa nova cartografia, que é muito mais fundamentada no lugar, sendo espaço para acontecer solidário, portanto, muito mais pautada na emoção do que na razão. Eu acho que, se não for assim, eu não consigo entender o que o Wilson está dizendo, porque é impossível alguém se comprometer racionalmente de uma geração a outra a recuperar o sentido da terra, que é o que Lombola faz aqui no Brasil bastante bem. Então, eu acho que essa concepção de lugar, como sendo o espaço do acontecer solidário, possibilitando, inclusive, um fazer político inovador, e esse lugar permite que eu entenda a obra do Calédio, por exemplo, que eu entenda o Egito, por exemplo, como geógrafa e geógrafa política que sou, porque senão fica impossível. Como que você, no mundo contemporâneo, consegue entender que um país mude o governo num mês a partir de manifestações na Praça Tahit? É complicado para um geógrafo, uma profissão que tem mais de 100 anos, entender um negócio desse. Não fora a partir de teorias mais avançadas sobre a geografia geopolítica, que eu acho que é o que Milton faz. O espaço geográfico definido pelo Milton não é palco, plano, estático. E aí é uma dificuldade muito grande dos sociólogos nos entenderem. O espaço geográfico, para nós, é uma instância social. E, como tal, se impõe a tudo e a todos, porque é o que nos consta, ninguém levita. E lá onde você está, lá onde você plano está, é a característica da escolha que você faz dentro do sistema de relações sociais. Então, em sendo instância, o espaço, ele é plano existencial. Há uma influência muito grande do Jean Paul Sartre, do existencialismo na obra do Milton. Então, se é plano de existência, os procedimentos solidários, que constituem os lugares, porque o lugar não é o município, a cidade. O lugar é um espaço do acontecer solidário. Isso aqui agora é um lugar que nós estamos aqui, uns ouvindo aos outros. Quando nós sairmos daqui, isso aqui será um noftiato vazio, mas poderá também ser uma casa de samba ou um hospital, dependendo da funcionalidade que nós atribuímos a este território. O território é produto social. Então, nesse sentido, são as práticas políticas que gestam solidariedades que farão com que a ação, norma, lei, 10.000 e tanto que a senhora falou, possa ser aplicada. Mas a existência da lei por si só não se constitui em ação. A ação é uma praxis e que tem a ver com a constituição do lugar e com o uso do território. Daí a proposta do Milton, e que só pode ser encarada numa perspectiva dialética, é de que esse espaço geográfico, esse território usado, esse lugar como espaço do acontecer solidário, hoje, significa totalidade mundo, porque graças às tecnologias, você pode, aqui, está falando para o mundo inteiro, bastaria ter aqui uma câmera ligada e nós, os transformadores, não faríamos de conferência. Eu encontrei uma epígrafe do Milton Santos que dizia que um dos maiores erros da geografia foi tentar se legitimar como ciência e, enquanto isso, ela esqueceu de ser arte. Então, tem uma explosão de estudos geoculturais. E como é que a gente pode utilizar a obra do Milton Santos? Bom, a pergunta é super ampla, né? Mas como é que a gente pode reinventar o Milton Santos e aproveitar ele nesses novos estudos geoculturais que vêm ganhando bastante destaque dentro da geografia? Obrigado. Isso é uma pergunta ou é uma provocação? O Milton se preocupou, sim, em fazer da geografia uma ciência. Só que, caminhando para que ela seja uma filosofia, ou seja, uma forma de pensar o mundo. Milton não aceitava muito essa subdivisão da geografia em geografia dos sabores, geografia da morte, geografia natural, geografia disso, geografia daquilo. Porque essas geografias, elas são completamente distintas da proposta metodológica deles. São geografias descritivas. E Milton acha, e eu concordo plenamente com ele, que as descrições não são mais procedentes para entender um mundo voraz, instantâneo e dinâmico. A geografia descritiva passou o tempo dela. E aí é que está o grande mérito da obra dele. É conseguir montar um edifício teórico metodológico cuja teoria dê conta de explicar o mundo e não as cartografias, conforme foi perguntado anteriormente, e muito menos as descrições. A geografia do sabor é um complexo antropológico mal resolvido dos geógrafos. Porque nós jamais conseguiremos fazer isso com competência. Como jamais conseguiremos fazer com competência literatura. O que é uma geografia da literatura? Não é nada. Na perspectiva newtoniana, evidentemente, que parte de um princípio teórico metodológico completamente diferente, muito mais avançado do que as descrições que se faz hoje no Brasil, e está muito na moda aqui no Brasil, uma tal de geografia cultural. Eu, se fosse antropólogo, faria um manifesto contra a geografia cultural, porque isso não quer dizer absolutamente nada. Descrever as coisas... Você viu que hoje, em menos de uma hora, nós tivemos uma geopolítica do mundo, valendo-se de tecnologias avançadíssimas, que se um geógrafo geopolítico fosse fazer análise para chegar a essa resultante, acho que em 50 anos de curso de geografia, a gente não conseguiria fazer. Portanto, há que se entender a perspectiva e o requerimento do mundo do presente, onde a interdisciplinaridade ou a transdisciplinaridade, como falava o professor Cancrim, é que tem que ser trazida a baila. Se quisermos saber dos sabores e da literatura, os geógrafos primeiro têm que saber geografia e depois têm competência para conversar com os literários e com os antropólogos. Isso é uma proposta do meu. Você me desculpe, eu achei que era uma provocação. Muito obrigado a todos, a todos estarem aqui, agradecer a todos e muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.